Fala pessoal, ligado aqui no Partido do Mundo, voltando com mais notícias do futebol internacional e destacando hoje tanto a Copa Africana de Nações, quanto também o mercado da bola do futebol europeu. Mas começar pela questão da Copa Africana de Nações. Tivemos ontem o confronto entre Camarões e Comoles, na cidade de Undê, a capital do Camarões, onde a seleção camaronesa venceu o cumprimento por 2x1 e passou para a próxima fase, a fase de quarta de final dessa competição. Só que o jogo ficou marcado por uma tragédia, infelizmente, que aconteceu do lado de fora do estádio. Tivemos um acesso macio de pessoas ao mesmo tempo e, por conta disso, 8 pessoas, torcedores aí, acabaram morrendo nessa confusão. Dentre esses 8, uma pessoa era criança, infelizmente. Temos ainda 38 pessoas enterradas em hospitais, sendo que 7 delas ainda estão em estado bastante grave. Portanto, situação bastante complicada aí, acontecendo ontem na Copa Africana de Nações. E hoje foi dia do presidente da CAF, da Confederação Africana de Futebol, se pronunciar. O Patrício Moticep falou com relação a isso também hoje e destacou que vai apurar a situação que aconteceu para também buscar os culpados dessa tragédia. Esse estádio, o estádio Olembe, tem capacidade para 60 mil pessoas. E, de acordo com o governo do Camarões, ontem, pelo menos 57 mil pessoas tentaram cessar o estádio. Mas como estamos aí em medida de contenção, por conta da pandemia de coronavírus, apenas 40 mil pessoas poderiam, portanto, cessar o estádio. Então, a capacidade estava 17 mil a ser permitido, algo realmente bastante complicado e que gerou, infelizmente, essa tragédia aí no futebol africano, a tragédia na Copa Africana de Nações. E, por conta disso, o estádio Olembe não será utilizado na fase de quarto final da competição. O jogo vai passar aí para o estádio Amadou Aydou, também é na capital de Camarões, e, portanto, o Olembe não deve mais ser utilizado aí durante essa Copa Africana de Nações. Agora, falar com relação ao mercado da bola, é importante também porque está chegando ao fim essa janela de transferência de futebol europeu, a janela de inverno na Europa, e, portanto, movimentações sendo aguardadas. A principal delas, de momento, envolve o atacante Vlahovic, que é da feira argentina. Ele está muito próximo de atacar com a Juventus. Esteve no radar do Arsenal por algum tempo, mas acabou não acertando, e, portanto, agora ele pode, de fato, ir para a Juventus. E a Juventus quer já o Vlahovic nessa janela de transferência, não quer esperar, portanto, para o final do ano, não. Quer ter, portanto, esse atleta já nesse momento, que seria importante também para a Juventus buscar uma opção importante para o ataque, porque, desde que Ronaldo saiu da equipe, não vem bem o ataque da equipe do Máximo Leandro Alegre. E com a saída do Vlahovic, abre um espaço importante na Fiorentina para chegar de um brasileiro, que, no caso, é o Arthur Cabral, que aqui no Brasil passou pelo Palmeiras, e, portanto, ele pode realmente jogar aí na Fiorentina, fazer parte do futebol italiano, seria mais um atleta brasileiro no futebol italiano, portanto, a chegada aí do Arthur Cabral à Fiorentina. E a saída da Juventus, a chegada, de fato, do Vlahovic, pode liberar o Morata, que é alvo do Barcelona. O Barça busca o atacante, busca a opção ofensiva para o técnico Xavernantes, e com essa abertura da chegada do Vlahovic, pode realmente acertar com o Morata. Portanto, há um link, realmente, entre essas negociações de futebol europeu. E tem outras duas importantes também. Uma envolve o Ainaldo, volante do PSG, que realmente não está bem na equipe do técnico, para o Spockettino, e ele quer sair já ao final da temporada atual. Não se tem destino para o Ainaldo ainda, pode ser que volte ao futebol europeu, futebol inglês, no caso, que tem proposta, por exemplo, o Newcastle, mas, por enquanto, nada fechado com relação ao Ainaldo. E com relação também a essa equipe, o Newcastle, que está em busca de deixar a zona de rebaixamento do futebol europeu, estão lutando para tentar a contratação do goleiro Leno, que atualmente pertence ao Arsenal, mas perdeu espaço para o Ramsdale, que realmente vem fazendo uma temporada muito boa aí na equipe dos Gunners. Portanto, pode ser, de fato, que nessa zona de transferência, até no Rio de Janeiro, o Leno deixe o Arsenal em busca de acertar também com o Newcastle, para deixar a zona de rebaixamento da competição nacional. Para lembrar que essa notícia, se você curte lá no site do Futebol Esporte do Mundo, na aba Futebol Internacional, você fica ligado, portanto, com tudo que acontece no futebol europeu e mundial, no modo geral. Aqui em cima, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para você não perder um só detalhe. Lembrando sempre que esse vídeo aqui você pode curtir, compartilhar e dizer também o que você achou com relação às notícias. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.